Na pista, um manga larga marchador precisa ser resistente, manter a disciplina sem perder a estabilidade. Para garantir todo o potencial genético, a Vetinil desenvolveu a linha Super Premium JCR. Produtos de alta qualidade para suplementação de animais atletas. Seu manga larga marchador terá ganho muscular e energia de sobra para superar todos os desafios. Linha Super Premium JCR da Vetinil, a marca oficial de suplementos e medicamentos do manga larga marchador. Linha Super Premium JCR da Vetinil.